Fala aí galera, beleza? Pessoal, isso aqui é um vídeo pra avisar vocês uma coisa Eu sei que muitos de vocês estão bravos comigo, mas eu não tenho culpa galera Eu falei pra vocês que citem a sair às 18 horas pra poder ganhar gratuitamente Eu só falei o que o criador falou, tá bom? O criador falou aqui ó, no Twitter, vocês podem ver aqui ó, que tem esse horário Se você for verificar galera aí, esse horário é às 18 horas, tá bom pessoal? Só que acontece, o criador né galera, esqueceu, não liberou no horário certo, tá bom? Eu não tenho culpa, até que ele fala galera ó, esqueci de liberar, agora é grátis com mais alguns minutos É devido ao meu erro, galera eu não tenho culpa que o criador né galera aí, esqueceu, tá bom? Eu só falei pra vocês o item que ia ser liberado no horário que foi mencionado, tá bom? Eu só sou a pessoa que traz a informação pra vocês Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu sei que muita gente provavelmente ficou com raiva E eu não tenho culpa galera, os meus vídeos eu trago as informações oficiais né, que os criadores mencionaram Eles não liberou, ele não liberou na hora galera, eu não tenho culpa, tá bom? Você vai culpar eu ou vai culpar ele por não ter liberado? Eu sei que muita gente ficou com raiva né galera, é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui Tá bom? Pra vocês entenderem, era pra sair né galera, às 18 horas, horário de Brasília Mas o criador esqueceu, aí liberou agora pessoal, e agora né galera, não tinha como avisar vocês Né pessoal, ele devia ter né galera avisado que ia liberar em outro horário amanhã Mas o cara simplesmente né, liberou aí né, tipo acho que agora às 20 horas né E não tinha como eu fazer vídeo né pessoal, então ninguém pegou esse item aqui Tá bom então, eu tô fazendo isso porque o feedback do vídeo falando desse item foi muito bom E eu tô trazendo o vídeo explicando pra vocês, tá bom? Então galera, esse foi o vídeo, e espero que eu entenda, é isso galera